E aí galera do bem! Olha só, vamos pra quarta interpretação das músicas românticas de hoje que eu vou fazer, tá? Vamos lá, essa música é um clássico, merece estar aqui, sem sombra de dúvidas. Bom, mas espero que curtam bastante. Antes de iniciar aqui, mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações, se já é inscrito, muito obrigado, viu? Vamos lá! Faz tanto tempo, mas não esqueci Do seu carinho tão grande por mim Sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Pois para tudo há uma solução Mas solução não existe, sente Preenche agora o meu coração Por amor, teu amor Modificou o meu viver O meu ser Teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar Teu querer É tanto bem Querer pra mim Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Faz tanto tempo, mas não esqueci Do teu carinho Do teu carinho tão grande por mim Sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa E a gente pensa que vai ser feliz Do teu carinho E a gente pensa que vai ser feliz E a gente pensa que vai ser feliz Amor 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 Amém